Na noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal fez uma abordagem ao cidadão que estava conduzindo uma L200. Então, ao verificar a documentação, eles viram que tanto o documento do veículo quanto a habilitação que o reportavam caracterizavam a ser documentos fraudados. Então, conduziram até a delegacia, foram checados, realmente era o documento fraudado, ele foi autor do flagrante posto legal de documento e posto idade ideológica. Dando continuidade às investigações, o policial Henrique, junto com o doutor Rommel, verificaram que ele era a pessoa que trazia para a cidade de Linhares, Rio Baranal e Circo Vizinhos, veículos furtados e adulterados, vinham com veículos bons, com documentação falsa. Então, só no dia de ontem foram apredidos quatro veículos, sendo L200, Fiat Strada, Honda Civic. O que mais chamou nossa atenção, quando a esposa dele veio visitá-lo aqui na delegacia para apresentar o advogado, ela veio e se apresentou e estava de posse de um veículo também, Honda Civic, também com documentação falsa e com ocorrência de furtos e roubo no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando, então, de um comércio irregular de veículos nessa situação, que aconteceria aqui na cidade de Linhares ou em toda a região, doutor? Já vinha acontecendo que esses veículos que nós fizemos a apreensão, eles já estavam locados nas cidades para serem vendidos. O que acontecia? Ele trazia esses veículos da cidade do Rio de Janeiro, já com a documentação fraudada, e aqui eles ofereciam às pessoas do interior, por serem veículos utilitários. Então, um veículo de R$ 100, R$ 110 mil era vendido aqui por R$ 30 mil. E essas pessoas que os recebiam, que os adquiriam, tinham que ter ciência que um veículo dessa natureza, num porte desse, num valor de comércio desse, não teria como custar R$ 30 mil. Então, na ganância, os levavam a cometer também o crime de receptação. Nesse momento, seria prudente dar nome àquelas pessoas que são apontadas nesse inquérito, inquérito que, acredito, o senhor ainda vai finalizar, doutor? Os envolvidos, quem são? Bom, eu vou citar o nome da pessoa que estava trazendo os carros para cá, que é o João Carlos Magnone. Os demais nós vamos nos privar de fornecê-los, porque o inquérito continua em andamento. Nós estamos sabendo que existem outros carros aqui na cidade, na cidade de Conceição da Barra, São Mateus, e nós vamos dar continuidade às investigações, para a localização e apreensão desses veículos. Delegado, vale então alertar a comunidade, e principalmente aqueles que vão comprar carros, para que eles redobrem a atenção. Porque podem estar comprando carros baratos, que no preço original eram mais caros, e que podem ser produto de furto ou roubo, ou qualquer restrição, delegado? Sim, com certeza. Porque na situação em que nós estamos vivendo, não existe vender facilidade. Existe aquela, você comprar um veículo por telefone, por anúncio. Você sabe que o comércio do carro hoje está complicado, e o valor dele, real, é de R$ 100 mil, R$ 120 mil, não tem como a pessoa vir te oferecer um veículo desses por R$ 30 mil, R$ 40 mil. E você, assim que adquirir, independente de onde você está adquirindo o carro, deve consultar o DETRAN, deve consultar a delegacia de furtos e roubos de veículos, para saber a originalidade desse carro, saber a origem dele, se é de origem lista ou ilícita, para não incorrer num erro e, infelizmente, responder por um crime de infectação. Obrigado.